O secretário de defesa agropecuária do MAPA se reuniu com representantes de uma empresa de comércio eletrônico online na semana passada para formalizar um acordo para controlar anúncios de insumos agropecuários na plataforma da internet. O acordo que deve ser fechado ainda neste semestre visa permitir maior controle ao MAPA sobre os insumos ofertados. A iniciativa partiu depois de denúncias recebidas pelo Ministério em 2017, relatando comércio de produtos irregulares. A ideia é que o MAPA possa identificar a oferta irregular, retirar o anúncio e identificar o responsável. Mesmo se o endereço fornecido na plataforma for falso, será possível rastrear a pessoa via wipe da máquina, com o qual o anúncio foi feito. Caile Rodrigues para o SBA.